Começou a segunda partida, Flamengo do Algodões, esse de vermelho com os detalhes pretos e calções brancos. Lagoa Grande, camisas amarelas com detalhes pretos e shorts pretos. O Flamengo continua 0x0 Flamengo do Algodões e a equipe do Lagoa Grande. E acabou, e a partida vai ser disputada nas penalidades. O jogador do Flamengo vai passar primeiro ali. Perdeu! A equipe do Flamengo perdeu. A equipe do Lagoa Grande, o Pelé, vai cobrar. E aí o gol, gol do Lagoa Grande. Mais uma cobrança do jogador do Flamengo do Algodões. Jorge no gol. E aí perdeu! Mais um jogador do Lagoa Grande. Breno, está 2x0 para o Lagoa Grande nas penalidades. E aí o gol do Lagoa Grande. Lagoa Grande passou nos pênaltis por 3x0. Lagoa Grande está classificado para a próxima fase. Lagoa Grande está. E aí o gol da Lagoa Grande está στο e depois está no conversations arrosado para o Luís. E aí o gol, gol vai ter o Grantino. E aí o João quer Final. Rigo final,我觉得 a privada do Paiワ na área